Bem-vindos a mais este apontamento da Casa de Tarot. Eu sou o João Caldeira, o fundador deste projeto, e hoje eu e a Sofia Rito estamos aqui para vos falar de previsões para 2016 e previsões para Toro. Mas, primeiro que tudo, eu gostava aqui de realçar duas obras que a Sofia Rito criou, uma sobre Tarot, um livro sobre Tarot, e um outro sobre o Baranho Lenormand. Duas obras importantes que falaremos um bocadinho mais adiante para não causar demasiado suspense, um excesso de suspense sobre estas previsões. Falaremos um bocadinho mais adiante. Duas obras que preenchem um espaço importante na literatura sobre estas áreas. Sofia, então, o que é que o ano de 2016 traz para Toro? Para Toro. Então, para Toro, a carta que é a grande tendência, vem com a carta da Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna vem-nos falar de oportunidades, situações que nem sempre estes ativos possam estar à espera, nem sempre elas estão planeadas. É a Roda da Sorte, é aquela situação nova que muitas vezes é lançada pelo Universo e que pode ser agarrada ou não. São aquelas situações que nós não sabemos se se voltam a repetir. Este movimento da Roda na vida destes nativos pode trazer, obviamente, alguma instabilidade, porque por vezes eles vão ter que tomar algumas decisões de uma forma mais rápida, de uma forma mais célebre do que aquilo que eles muitas vezes estão habituados a fazer. E pronto, e é também um certo ano, um ano para adaptabilidade, para adaptabilidade a novas situações, a novos desafios. E, claro, entre esses desafios, um desafio mais marcante vem com a carta do Papa, que é um desafio de sabedoria, de conhecimento, no fundo. Também de uma certa capacidade de liderança, saber aprender, saber liderar. Não é assim, Sofia? Exatamente. Os desafios para este ano, com todas as oportunidades que o Universo vai lançar estes nativos, chegam-nos com essa. Que nos vem falar de um grande conhecimento, também de uma grande maturidade, de uma auto-reflexão, de um caminho em que estes nativos podem e devem ensinar algo ao outro, mas que também têm, provavelmente, algo a aprender. E há que ter essa humildade para perceber de que forma é que eles podem evoluir, e até evoluir espiritualmente, de uma forma mais ampla, fazer a sua caminhada, porque será um ano de crescimento, grande, grande crescimento para estes nativos. Tanto em conhecimento, como no seu lado espiritual, em todos os campos, de um modo geral. É muito curioso. É muito curioso porque percebemos que essa humildade, que é natural para quem tem que desenvolver sabedoria, tem que procurar essa sabedoria, a humildade é importante, ela está em junção com o próprio poder pessoal. É curioso ver estas coisas que podem parecer separadas, mas que, no fundo, se ligam. O poder pessoal tem a ver com a consciência de algumas limitações e com a consciência do que sabemos e do que podemos fazer. Portanto, para os nativos do touro, esta oportunidade de perceber alguns limites, mas também perceber a capacidade e um certo poder pessoal que é bom usar, ajudando, orientando outros e também procurando, no fundo, esses conhecimentos que, se calhar, poderão aumentar essa capacidade de colaboração e de ajuda. E vamos para mais outra carta, não é assim? Exatamente. Esta carta, que é o Nove de Ouros, vem-nos falar dos pontos fortes para este ano. Ou seja, aquele pilar que estes nativos podem contar, vem com a carta O Nove de Ouros, que é uma carta de materialização, é uma carta de abundância, é uma carta de fim de ciclo, é uma carta em que estes, e é uma energia em que estes nativos vão sentir mais fortes neste âmbito. É como se eles soubessem que têm aquelas raízes, onde podem, por mais oportunidades que surjam, pela eventual instabilidade que eles venham a ter, eles vão ter sempre um porto de abrigo, uma âncora, que lhes vai dizer que eles estão seguros, estão sólidos, e as ideias que, muitas vezes, eles têm a mais fixas, aquela estrutura, às vezes, mais organizada, vai ser importante, vai ser um ponto forte, vai ser um ponto forte para eles gerirem a instabilidade, que, por vezes, em algumas fases do ano, pode-se vir a sentir. É curioso, porque é um certo pilar de apoio, porque as cartas de número 9 têm muito de consciência do caminho, do que é que eu fiz, o que é que eu tenho, o que é que eu sou capaz, e como é 9 de ouro, é um 9 de terra, para os nativos de touro, será, sem dúvida, um forte pilar de apoio. E vamos para mais outra carta, desta vez, o 4 de paus. Exatamente, o 4 de paus vai-nos dar o conselho, o conselho para este ano, como gerir as situações que poderão surgir ao longo dos dias deste ano. Se nos chegou esta carta, que nos vem falar de alegria, de satisfação, de relaxar, de viver tranquilamente, viver o dia-a-dia, de estes ativos perceberem que, às vezes, é necessário parar, porque o 4, muitas vezes, é uma carta também de alguma paragem, para, neste caso, se divertirem e usufruírem do presente, que, na verdade, o presente é a única coisa que nós temos mesmo. Não é tudo o resto, tanto o passado como o futuro, e nem não nos pertence ou já nos pertenceu. Portanto, é isso. É aprender a viver o presente. É, numa certa festividade, com amigos, com familiares, é claro que é também a possibilidade de se criarem certos laços também, e, digamos, repousar um bocado, com satisfação, com agria, nesses mesmos laços. Esta é a carta de conselho para este ano. E falta-nos uma carta, não é? Uma carta final, que é a carta do pano de fundo. Exatamente. Que é a carta da justiça. A justiça vem-nos falar de decisões. Ou seja, vem-nos, de certa maneira, concluir toda a energia deste ano e vem-nos dizer que toda esta história que se vai passar durante o ano de 2016 tem como fim a tomada de algumas decisões. Decisões no sentido de, e com a carta da justiça, ela vem-nos falar de situações que são verdadeiras, de sinceridade, de situações que valem realmente a pena. Tudo aquilo que deixará de fazer sentido, estes ativos vão abandonar. A partir do ano de 2016, eles vão ficar e vão reunir tudo aquilo que para eles é importante e vão seguir um novo caminho de uma forma mais equilibrada. Tudo aquilo que para eles deixa de fazer sentido, tudo o que é falso, tudo o que os vem a prejudicar, é possível que eles abandonem de forma definitiva e que a partir de agora traçem um novo rumo, mais equilibrado e melhor. É curioso porque é uma carta de facto dos valores, não é? E portanto, o que vale a pena ficará, o que não vale será largado. Também é uma carta que vai ajudar a avaliar, a puxar para a necessidade de avaliar relacionamentos, de avaliar o empenho que se tem no trabalho, avaliar o empenho que se tem na própria descoberta de vida. uma carta muito interessante de equilíbrio e que fala um bocadinho também das questões da culpa, às vezes. É muito curioso percebermos, por exemplo, que ela já foi representada em alguns baralhos pelo Deus egípcio que pesava um coração e uma pena. e ao fazer isso pesava o sentimento de peso que as pessoas têm no seu coração ou a leveza, o soltar, o estar livre. E isso é importantíssimo. A culpa sempre nos prende. E nós precisamos soltar-nos e viver não com culpa, mas com responsabilidade. São conceitos diferentes. Eu sei o que faço e sei que quero melhorar e não obrigatoriamente estou preso a coisas que me fazem dor e que, portanto, eu vou cobrar de uma forma ou de outra no universo à volta. Portanto, um ano para soltar o coração, para viver melhor, para dar valor à vida, para dar valor aos outros, para dar valor às coisas. Um pano de fundo muito interessante com que vamos fechar este apontamento. Mas não vamos fechar completamente, vamos falar agora da obra da Sofia. Mas as previsões ficam com esta marca bonita da Carta da Justiça, que é uma carta muito equilibrada, muito bonita, muito valiosa. Ela está praticamente no centro dos arcanos maiores no Tarot, mostrando o equilíbrio que ela traz a todo o conjunto de sabedorias que o Tarot nos vai oferecendo. E vamos falar nos livros. Parabéns, Sofia. O primeiro que já tivemos aqui oportunidade de referir antes é o livro sobre o Tarot. Exatamente. O livro Descubra os Escritos do Tarot já tem um ano precisamente de vida. Tem sido um sucesso. É um livro que já escutou a edição e que, portanto, a nova edição já está a ser preparada. Uma edição revista e aumentada onde serão propostos novos lançamentos. Os lançamentos que serão propostos serão numa perspectiva de grande autoconhecimento. Portanto, uma nova proposta. Autoconhecimento, no fundo, percebermos porquê é que isto acontece, quais são os bloqueios, o que é que o plano divino pretende para mim nessa situação, como é que eu posso evoluir e o que é que eu tenho a aprender. Mais do que se perceber as tendências ou o que poderá vir a acontecer é o perceber, às vezes, os porquês de modo a podermos desbloquear algumas situações. E depois vem o outro que é sobre o Lenormand. Penso que também as perspectivas sempre são de aprendizagem. Claro. O livro Descubra os Segredos do Lenormand surgiu um bocadinho dentro do mesmo âmbito do livro Descubra os Segredos do Taroumo, muito embora sejam oráculos completamente distintos. O baralho Lenormand é um baralho que tem origem, a origem dele é um bocadinho controversa, algumas pessoas são da opinião que a origem dele é alemã e que vem do jogo da esperança, outros atribuem completamente a origem ao próprio nome que é a Mademoiselle Lenormand que era uma cartomante francesa da época do Napoleão e que foi muito famosa pelas suas previsões certeiras, nomeadamente a queda do Napoleão. Essa é uma daquelas, o divórcio e outras situações que ela conseguiu adivinhar. É um oráculo também muito encantado, muito, é fabuloso, é muito detalhista, dá-nos informações muito precisas, muito claras, muito objetivas, é com cartas mais pequeninas, é que são com 36 cartas e dá-nos grandes informações. O Amod, como o livro está estruturado, é muito dentro da mesma linha do livro de Tarot, é sempre cada carta associada a cada área de vida, de modo a ser muito didático e de modo a facilitar a aprendizagem, ele é repleto de exemplos, tanto ao nível das combinações como ao nível dos lançamentos, é sempre feito um exemplo para cada lançamento, para facilitar no fundo a aprendizagem e o desenvolvimento de competências para uma grande descoberta deste oráculo. E pronto, e com isto fechamos de facto este apontamento, deixando-nos no fundo esta obra que será de certeza importante neste 2016, sobretudo, claro, para todos aqueles que se interessam por estas áreas e um bom presente, um bom presente que 2016 vai trazer para todos os signos. E com isto despedimos, mas voltaremos, voltaremos de certeza. Claro que sim, obrigada por estar aqui. E obrigado também à Sofia, obrigado a todos de vós e até breve. Claro, até breve então. e até breve. Tchau, Tchau, tchau. Obrigado.